E aí pessoal, tudo bem com vocês? Aqui é o Matheus, o seu professor de História. E nós vamos começar aqui falando de O Segundo Reinado, onde Dom Pedro II assume o filho de Dom Pedro I. Nós passamos pelo período regencial, pelo primeiro reinado, pela vinda da família real para o Brasil, em 1808. E todas essas playlists estão aqui no card para você. Temos todo o quanto é tipo de aula aqui para você. Vamos destrinchar um pouquinho o Segundo Reinado para a gente entender um pouco mais. E conforme os temas forem avançando, a gente vai trazendo cada vez um pedacinho de um período histórico para vocês. Vamos fazer aulão e vamos fazer a aulinha, porque assim a gente vai e vai estar tudo certo. Segundo Reinado, que vai de 1840 a 1889. Você sabe o que aconteceu em 1989? Sim, Proclamação da República. Tá bom? Então, até aqui, reino, até 1889. E qual é a característica desse período em termos políticos? Em termos políticos nós temos o que chamamos de Parlamento às Avessas. Por que Parlamento às Avessas? Por quê? Porque ele está comparando com o Parlamento na Inglaterra. Na Inglaterra funcionava assim, o Parlamento tinha plenos poderes. O rei, ele governava por um poder divino e tal, ele reinava por um poder divino, mas não governava, não ditava, de certa forma, as regras. Ele tinha até, ele opinava, de certa forma, no Parlamento, mas o Parlamento era soberano, assim como é até hoje na Inglaterra. Primeiro-ministro era escolhido por eles ali. Aqui, neste período, não. Nós já temos uma força política que veio lá do período regencial, antes disso, no primeiro reinado. Vá olhar lá as outras aulas, tá bom? Mas o que acontece aqui? O Parlamento, ele não é soberano. Lembra que eu falei pra vocês que existia um negócio chamado poder moderador? Sim, que é o quarto poder, né? Nós tínhamos ali o legislativo, em termos atuais, legislativo, executivo, judiciário, mais ou menos assim, tá? Só pra você entender. E um quarto poder, que era o moderador, que era o poder do imperador. Ele dizia, olha, isso não tá legal. Isso tá bom, isso não tá bom. Era o ouvidor morre, provedor morre, né? E o capitão morre. Mas aqui existia o poder moderador. O poder moderador era o que mandava em todos os outros, né? De cima pra baixo, na cabeça de todo mundo, era o que o imperador poderia fazer. Não tô dizendo que ele fazia necessariamente, mas era o que ele poderia fazer. Tá? Neste segundo reinado também, nós vamos encontrar algo que já nos é muito familiar, que é o ciclo do café. Com certeza você já ouviu quanto o café trouxe de riqueza para o Brasil. O quanto esse ciclo é fácil de ser notado, sobretudo no interior de São Paulo, né? Você encontra ainda muitas fazendas que foram donos de grandes cafeicultores, né? Temos aqui também o ranço escravagista no Brasil, muito forte, né? Ainda temos isso. E o ciclo do café começa ali junto com a era Pombalina. E as primeiras mudas são trazidas para cá na regência de Araújo de Lima. Elas vão lá para o Pará primeiro, né? Mas como eles só cultivavam café, o solo foi se deteriorando e o solo não era muito bom. Então ele veio para o Brasil, a muda veio para o Brasil, o café veio para o Brasil, primeiro no Rio de Janeiro. Depois começou a adentrar o estado de São Paulo pelo Vale do Paraíba. O Vale do Paraíba faz ali divisa, né? Com o Rio de Janeiro. Então ele entra pelo Vale do Paraíba e sustenta o Brasil durante um bom período de tempo. Existiu até um momento em Taubaté, que é uma cidade do Vale do Paraíba, em que os governantes decidiram, isso a posteriori, que eles queimariam café para manter o preço. Era tamanha a produção de café no Brasil. Mas isso muitos anos depois é outra história, vamos para frente. Então esse ciclo do café vai contribuir ainda mais para a pujança, para o tamanho, para o crescimento de São Paulo. Acontece isso aqui no Segundo Reinado. Então quando perguntar de Segundo Reinado, você fala, o parlamento mandava, mas não mandava tanto. É um parlamentarismo às avessas, mais ou menos assim, né? É meio, é, mas não é. O ciclo do café, então você senta no parlamento para tomar um café, ó. Essa aí é dica para vestibular, né? E qual o parlamento? E qual o café? O café de São Paulo, que é o café que dominava, né? Neste momento, neste Segundo Reinado, nós vamos encontrar aqui, vai começar a existir uma substituição de mão de obra. Qual era a mão de obra predominante no Brasil? Qual era a mão de obra predominante no Brasil? A mão de obra era a mão de obra escrava, né? Neste Segundo Reinado, neste momento, diversas leis, diversos fatos contribuirão para que a mão de obra que era escrava passe a ser moldada para o imigrante. Mas não foi assim de repente, pum, pá, pum, já é imigrante. Não, né? Nós vamos enxergar aqui, ó, algumas leis deste período que nós vamos estudar numa próxima aula. Ó, lei Eusébio de Queiroz. O que é a lei Eusébio de Queiroz? Vou trazer para adiantar um pouquinho só. Não poderiam mais trazer escravos para o Brasil. É o que tinha aqui, estava bom. Acabou. Isso porque, o tio já falou na outra aula aqui, certo? É, que a Inglaterra queria que todos os escravos fossem libertos porque teria público para vender seus produtos. Quem não é escravo é assalariado, assalariado consegue comprar. E a Inglaterra estava forçando o Brasil a fazer isso. Então ela faz essas leis aqui, que até inclusive dizem aqui que também nasceu a expressão pré-inglês ver. Tipo assim, o Brasil falava assim, não, mas vocês querem? Não, pode ficar sossegado. Nós já vamos resolver isso aí. Nós estamos libertando os escravos assim, calma, mas não pode ser de uma vez. Aí pôs aqui, leia, leia, não pode mais, tá vendo? Quem foi escravo não pode mais vir para o Brasil. Não pode mais trazer escravo. Não pode, não pode, não pode. Mas o que acontece, pessoal, é que é o seguinte, os donos de escravo reproduziam os caras como se fossem gado. Porque não pode trazer mais, então taca-lhe pau aí e reproduziu escravo. Porque começaram a crescer os grupos já existentes aqui. Aí vem uma outra lei para combater isso. É a lei do ventre livre. A criança nasceu, nasceu livre. Olha que beleza. Não existe mais ninguém nascendo escravo no Brasil. Maravilha, mas um migué danado. Por quê? Por quê? Porque para onde iria um escravo? A mãe era escravo, o pai era escravo. Vamos fazer essa hipótese. A maioria deles era assim. Para onde iria a criança recém-nascida? Amamentou, botou ela na estrada e falou, vai com Deus, meu filho. Não. Ele continuava dentro da casa do Senhor. E ele vivia ali, livre, como criança. E depois trabalhava até os 18 anos para pagar aquilo que ele gastou quando era criança. Então foi aquela lei, né? Bem brasileira, né? Vamos conversar de perto, né? E depois, como isso aqui eles viram que estava muito feio com a gente. Vocês não podem ficar fazendo uma lei dessa assim. Vocês estão querendo enganar quem? A Inglaterra, de certo, aqui é uma brincadeira que eu estou fazendo. Falou. Para o Brasil, vocês estão brincando? Vocês estão brincando com a minha cara. Depois veio a lei do sexagenário. O que tem a ver a lei do sexagenário? Não é isso que você está pensando. Sex não tem nada a ver com isso que você está pensando. Sexagenário é um escravo que tem mais de 60 anos. Então, o escravo com mais de 60 anos, automaticamente ele era liberto. Acontece o seguinte, pessoal. A lei, ela fala isso. Mas a estimativa de vida do escravo era por volta dos 40. Outra lei miserável. E a Inglaterra falando, e aí, meu, não vai libertar você fazer essa brincadeirinha aí? Agora criança, agora pode, agora não pode. Enganando o inglês. Até quando vocês vão ficar nisso? Isso foi aqui em 1885. E depois, em 1889, a princesa Isabel aboliu a escravidão. Tem musiquinha, mas é inadmissível que se cante essa música, certo? Neste período do café, olha como foi, com muitos fatos aqui no segundo reinado. Ciclo do café, parlamentarismo às avessas, gradual substituição de mão de obra, forçada, né? De fora. Tudo bem. Balança comercial favorável. O que que é balança comercial favorável, pessoal? Tá aqui em várias playlists aqui sobre mercantilismo e tudo mais. O que que é? O Brasil estava vendendo mais que importando. Olha que coisa linda. Porque o café já era considerado um produto, uma especiaria que gera muita riqueza, muito desejada na Europa, em todos os lugares, e sobretudo nos Estados Unidos, que passa a ser nosso maior comprador. Então, aqui nós estamos vendo a vivenda prosperidade, ou melhor, não todos nós, mas é um momento em que o Brasil está, de fato, vendendo mais do que adquirindo. Isso é um ponto muito relevante, né? Neste período acontece também modernizações, né? Sobretudo na imagem deste sujeito aqui, Barão de Mauá. O Barão de Mauá era industrial brasileiro, que tinha siderúrgica, que construía navios, construía ferrovias, e também tinha empresas elétricas, né? E isso, o que contribuiu para o Barão de Mauá botar as manguinhas de fora e falou, vamos trabalhar, vamos fazer um monte de coisa aqui nesse país aqui. Essa tarifa Alves Branco. O que que tem essa tarifa Alves Branco, professor? O seguinte, ela taxava os produtos que vinham de fora, num percentual de 20% a 60%, né? Eram as taxas alfandegárias aqui. Então, tudo que vinha de fora tinha uma taxinha. Por quê? Porque daí o que estava sendo produzido aqui dentro era mais legal, vendia mais, porque era mais barato, pagava menos imposto. E isso ajudou muito o Barão de Mauá, que estava expandindo, tinha negócios para todo lado. O Barão de Mauá, ele era um cara controverso. Ele via muito potencial industrial no Brasil, tinha um desejo muito grande. Mas ele não apoiava a coroa em todos os fatos. Por exemplo, ele foi contra a guerra do Paraguai, que é tema de próxima aula. E isso não foi muito legal. E o Brasil, pessoal? Como que? O Brasil não tinha uma dívida? Sim. Sempre teve. Sempre teve. E dá até medo de dizer que sempre terá. Agora, com quem era a dívida do Brasil? Com a Inglaterra. Com a Inglaterra. A Inglaterra queria, ó, liberta os escravos. A Inglaterra ajudou, vinha trazer a família real pra cá. A Inglaterra estava ali, ó, só. E Portugal pegando dinheiro e passou essa dívida pra nós. E o Brasil também enroscado. Ficou todo mundo ali. E o Brasil endividado com a Inglaterra. A Inglaterra fez pressão de novo. A Inglaterra fez pressão de novo. Falou assim, ó, eu tô trazendo meus produtos. Ninguém tá querendo comprar. Ninguém quer importar com essas taxas que eles estão colocando aqui. Tá mais legal pro Mauá aí, ó. Aí, como o Mauá era meio controverso, tinha essa pressão externa. Foi, em tira a lei, Silva Ferraz. E que dizia essa lei Silva Ferraz? Ele não colocou sobre os concorrentes só. Ele não colocou sobre os concorrentes só. Todos os navios. Porque todos os navios eram concorrentes do Barão de Mauá, que também produzia navio. Tá? Cairiam de 60%, que é o máximo aqui, ó, da taxação, pra 5%. Caiu. De 60. Pra 5%. Pensa comigo. Se já era 60, era pra controlar um preço alto pro Barão de Mauá conseguir vender aqui. Quando cai de 60 pra 5, o Barão de Mauá fica na roça. Fica na roça bonito e quebra. Acontece isso com o nosso querido Barão de Mauá. Isso são pontos, alguns dos pontos importantes. Aqui também vai acontecer a Guerra do Paraguai. Essa Guerra do Paraguai vai favorecer a libertação dos escravos, né? Vai favorecer também o descontentamento da ala militar com o império, né? O que vai culminar no golpe lá da república, da proclamação da república por parte de dois marechais. Essa foi a primeira aula de Segundo Reinado. Se inscreve no canal, dá aquela força pra nós, continue estudando, porque é isso aí. E se precisar de alguma coisa, meu nome é Matheus. Meu nome é Matheus, eu sou seu professor de História. Até a próxima. Tchau. 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 Tchau.